Em menos de um mês do décimo congresso do PAIGC, começam a ser conhecidas as candidaturas que vão concorrer à liderança do maior partido da Guiné-Bissau. Otávio Lopes, advogado e membro do buro político do PAIGC, anunciou hoje a candidatura. Otávio Lopes vai concorrer à liderança do PAIGC no décimo congresso ordinário. Sob o signo Uma Agenda para o PAIGC e para a Guiné-Bissau, Otávio Lopes traçou um plano a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, ou seja, de imediato, o político destacou a assunção de governação do país antes do fim do primeiro semestre de 2022. Propõe uma solução governativa que reflita a vontade do povo expressa nas eleições de 2019. A médio prazo, ganhar as eleições de 2023 com uma maioria absoluta inequívoca. A longo prazo, eleger presidente da República de todos os guineenses o candidato do PAIGC nas eleições presidenciais de 2025. Segundo a nota de imprensa que a RTP África teve acesso, estas prioridades foram delineadas com convicção de estar a interpretar e expressar a vontade da maioria silenciosa dos militantes, responsáveis e dirigentes que reconhece e compreende a necessidade de mudar a direção e a urgência de trilhar o novo caminho que permita ao PAIGC assumir a plenitude das suas responsabilidades com o povo guineense. Lê-se ainda no comunicado que esse desiderado é possível se priorizar os interesses coletivos do partido e cada um dos militantes assumir o desafio, objetivo estratégico, que no contexto político atual estiver em melhores condições de cumprir juntos, em conjugação de esforços, oferecer ao país o ambiente ideal para implementar o programa de desenvolvimento com potencial para transformar o presente e o futuro da Guiné-Bissau e dos seus filhos. Na moção, Otávio Lopes reconhece o sacrifício e luta do presidente do PAIGC de mostrar na defesa dos interesses do partido, comprovando ser um líder à altura dos desafios que enfrentaram durante a sua presidência. Martilano dos Santos, um dos coordenadores da área de formação de quadros do PAIGC também apresentou hoje a candidatura à liderança do partido. Os dados estão lançados. A luta para a liderança do PAIGC já está no terreno. Martilano dos Santos, membro do buro político, promete lutar para liderar o PAIGC nos próximos tempos. A principal motivação da nossa candidatura é voltar a pôr o PAIGC no seu devido lugar porque o PAIGC, como um projeto de nação guineense, nós temos de ter capacidade de fazer o reposicionamento do PAIGC. Daí a nossa prioridade fundamental tem a ver com o reposicionamento ideológico do PAIGC. O reposicionamento ideológico do PAIGC que marcou a grande vitória do PAIGC, que é a independência da Guiné-Bissau. O objetivo deste candidato é lutar para mais uma vitória no Congresso. O candidato diz que vai trabalhar para o envolvimento sólido de todos os membros do partido. E nós estamos em condições de criar esse comprometimento. Nós estamos em condições de criar uma agenda nacional, com todas as forças vivas deste país. A partir do momento que nós ganharmos o PAIGC, a Guiné-Bissau passará a ter novos ventos. O futuro da Guiné-Bissau passará a ser resanho. Os militantes do PAIGC e os inimigos do PAIGC sentirão de facto que estão naquela vaga da realização, da concretização do programa maior do PAIGC de Guiné-Bissau. O candidato diz que vai trabalhar para uma vitória do PAIGC nos próximos tempos. A secretária de Estado da Cultura da Guiné-Bissau conferiu posse à nova comissão organizadora do Carnaval 2022. O historiador guinense Leonardo Cardoso foi o nome escolhido para liderar a organização desta manifestação cultural do país, que este ano decorre sob o lema Carnaval de Integração Subregional e que terá lugar entre 26 de fevereiro e 1 de março. Nós estamos a dar posse em preparação para a realização do Carnaval. Mas também estamos prontos para sermos confrontados com o não do governo em relação ao Carnaval, à semelhança do ano passado, porque até hoje estamos a ser confrontados ainda com a pandemia do Covid-19, embora em menor escala em relação ao ano passado. O ano passado foi muito mais agressivo. Se as coisas correm bem até lá, vamos poder realizar o Carnaval. O lema que nós escolhemos é o Carnaval de Integração Subregional, porque nós queremos exatamente ter um formato diferente. Será um Carnaval só de desfile, sem concurso, em que tomaram parte pelo menos oito países da UEMOA, países que vão desfilar também no Carnaval. eles poderão mandar, cada país poderá mandar 20 elementos para apresentar a cultura dos seus países. E é assim que termina este Porta de África. Obrigado pela preferência. Até amanhã. E aí E aí E aí